Sim, para vencer esse inimigo invisível, é importante estar bem informado. Por isso, diariamente, profissionais da imprensa estão na linha de frente para garantir sempre a informação mais correta e a cobertura mais completa, para que você fique sabendo com segurança o que de fato está acontecendo. Faça a sua parte. Vamos juntos vencer o coronavírus. Uma campanha aberta. Tudo o que será notícia em Três Lagoas, você fica sabendo primeiro no RCN Notícias, com Ana Cristina Santos. E a gente se encontra de segunda a sexta-feira, a partir das seis e meia da manhã, aqui pela Cultura FM e pela TVCHD. Apoio Hospital Auxiliadora. 102 anos de cuidado com a vida. Estoque materiais de construção. Do básico ao acabamento, a melhor compra para você. Vidro Box, Rua João Carrato, 1040. RCN Notícias. Conhecimento a mais? Nunca é demais. TVC Educação, canal 13.2. Faça a busca de canais em sua TV e descubra educação e conhecimento ao alcance de todos no canal 13.2. TVC Educação. Uma iniciativa Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. Juntos, a gente faz a diferença. Polícia, economia, política, educação, prestação de serviço. RCN Notícias. RCN Notícias. Olá, bom dia. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje é quarta-feira, dia 14 de setembro. O RCN Notícias está no ar e vai trazer agora os seguintes destaques. Três Lagoas registra 748 casos positivos de dengue e 16 de leite maniose visceral. Parque São Carlos recebe unidade móvel da Justiça Itinerante. Dia D de campanha antirrápica será dia 24 de setembro. Três Lagoas segue com um registro alto de casos de violência doméstica. A Câmara aprova projeto que destina 262 mil reais para comercial disputar a Série B do Campeonato Estadual. Parque do Pombo tem inúmeros animais silvestres ameaçados de extinção. E moridores alimentam macacos no bairro Vila Piloto. Vamos agora com os destaques da nossa equipe. Eu começo agora com o destaque da Tati Simon. Bom dia, Tati. Olá, Ana. Bom dia para você. Bom dia a todos. Daqui a pouco uma reportagem aqui no RCN Notícias falando da inflação e da deflação. Por que os combustíveis estão mais baratos e os alimentos no supermercado ainda não? Já, já a reportagem completa no RCN Notícias. Combinado, Tati. Quem chega com o seu destaque agora é o Israel Espíndola. Bom dia, Israel. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Três Lagoas de pé quente. No último domingo, um título de capitalização sorteou um apartamento para uma Três Lagoense. Daqui a pouco eu vou apresentar essa sortuda. Combinado, Israel. Já pensou, hein? Daqui a pouquinho. 6h33 agora, 6h33min. E nós vamos conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo para esta quarta-feira em Três Lagoas e em toda a região. Nesta quarta-feira, a previsão é de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos nublados com chuva a qualquer hora. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 22 graus e a máxima de 30 graus. Em Paranaíba, a mínima é de 21 graus e a máxima de 39 graus. Em Aparecida do Tabuado, a mínima é de 23 graus e a máxima de 36 graus. Em Inocência, a mínima é de 17 graus e a máxima de 32 graus. Em Água Clara, a mínima é de 20 graus e a máxima de 27 graus. E Antônio Luiz, como está a temperatura e a umidade relativa do ar nesta manhã de quarta-feira? Bom dia para você. Isso mesmo, Ana. Meiuca de semana com 22 graus neste momento aqui em Três Lagoas. 79% é a umidade relativa do ar porque choveu em casa. Eu acho que choveu em toda a cidade, viu? Eu acho que hoje choveu em toda a cidade. Eu ia perguntar se choveu lá. Ah, claro que choveu. Na minha casa choveu. Eu acho que choveu na cidade inteira, viu, Antônio Luiz? Aliás, abrindo a janela aqui para o céu de Três Lagoas, a gente vê que está bem nublado, né? Continua nublado. Aliás, quando eu estava chegando aqui no Grupo RCN, deu uma chuvinha ainda. É. Pela manhãzinha aqui. Exatamente. Olha, a temperatura está uma delícia, na verdade, né? Está muito gostoso. Quanto que está até? A umidade? É, 79% a umidade. Olha que delícia. E a temperatura... Em 22 graus. Poderia ficar assim o dia todo, né? Nossa, seria uma maravilha. Pois é, mas eu vou ao vivo com o Israel Espíndola porque o Israel Espíndola tem mais informações para a gente sobre o tempo, Israel Espíndola, né? Você que está aí nas ruas da cidade, continua chovendo ou não aqui em Três Lagoas? Bom dia. Bom dia, Ana. Bom dia, Totó. Bom dia a todos que acompanham o RCN Notícias desta quarta-feira. Pensa numa manhã agradável que está aqui em Três Lagoas, viu, Ana? Depois que choveu a madrugada em todas as regiões aqui de Três Lagoas, agora há pouco, né? Poucos minutos, inclusive, estava caindo uma garoa também em toda a região aqui de Três Lagoas. Neste momento deu uma pausa, tá? Não está chovendo. Inclusive, o Astro Rei vem mostrando a sua força. Só que, de acordo com a previsão do tempo do site Clima Tempo, sol entre nuvens com possibilidade de chuva a qualquer hora do dia. Então, pode preparar aí que tem mais chuva, sim, para Três Lagoas e toda a região da Costa Leste, viu, Ana? Enquanto isso, o clima vai ficar desagradável. A máxima para hoje é de 30 graus e a mínima registrada nesta manhã foi de 20 graus. Ana? É, gente, então tem previsão de chuva, viu, para esta quarta-feira aqui em Três Lagoas. Conforme o Israel Espíndola disse, né, a temperatura está super agradável nesta manhã de quarta-feira. Se você vai sair de casa, né, é importante levar aí um guarda-chuva, já ficar preparado, porque tem previsão de mais chuva para hoje, né? Agora são 6h37, mas o Israel Espíndola tem mais informações para a gente agora também sobre o setor policial, porque se está quente na temperatura, também está quente no setor policial, principalmente no que se refere à briga de marido e mulher. Israel Espíndola, infelizmente, violência doméstica continua registrando números alarmantes aqui na cidade, né? Pois é, Ana Cristina, infelizmente, a violência doméstica aqui em Três Lagoas é alta, né? E continua, porque o casal não se entende, aí resolve, principalmente o homem, né, o valentão, acha que na base da porrada e do soco vai resolver a situação. Mas vamos começar, então, a ronda policial nas últimas 24 horas, trazendo aí uma informação de tráfico de drogas. Por volta das 0h, já desta quarta-feira, a Força Tática do 2º Batalhão de Polícia Militar foi acionada para comparecer em um bar lá no bairro São João, porque lá haveria um indivíduo que estava ali armado e consumindo drogas. Três homens foram abordados aí pelos policiais militares e apenas um aí estava em posse de uma arma de fogo e o mesmo, olha só, era evadido do presídio semiaberto. Ele estava com 5 gramas de maconha em posse, em forma de cigarro, e aos policiais ele acabou informando que haveria mais drogas em sua residência. Ele foi conduzido até a casa dele, os policiais fizeram a vistoria na companhia do avô deste homem de 22 anos, onde encontraram 25,7 gramas de maconha que era para ser comercializado. E também encontraram lá R$ 70,00 em espécie. Ele foi preso e encaminhado para DEPAC. Agora sim vamos falar de violência doméstica. Na noite de terça-feira, por volta das 22 horas e 30 minutos, no bairro Santa Luzia, um homem de 29 anos agrediu a namorada em uma conveniência naquele bairro, depois que ele foi ao banheiro e ao sair ele encontrou a namorada junto com o primo, fumando um cigarro e conversando. Na hora já deu um ataque de ciúme, não suportou ver aquela cena e partiu para cima da mulher e também do primo, desferindo socos, chutes e também o que causou lesões nesta mulher no braço esquerdo, na coxa e também na perna dela, na coxa e nas costas. Desculpa. Bom, assim que ele agrediu, como todo valentão faz, agrediu, viu que cometeu a caca e fugiu. O problema é que ele fugiu levando todos os pertences desta mulher. Documentos, passaporte, cartão da agência bancária. Na delegacia, na DEPAC, essa mulher informou que no mesmo dia teria vendido um veículo e que o dinheiro deste carro estava na conta bancária, nessa mesma conta do cartão que ele estava em posse do agressor e ele teria as senhas dessa conta bancária. Ela também informou que recentemente teria se mudado para a casa deste namorado e levado todos os seus pertences, roupas, eletrodomésticos, fogão, geladeira, televisor e que solicitava medidas protetivas porque para ele ela não quer mais voltar. Bom, tem mais violência doméstica, viu Ana? Também lá no Jardim das Violetas, um homem de 24 anos agrediu a mulher de 27 porque esta mulher estaria no bar bebendo com uma amiga, demorou para voltar para casa. Quando voltou, o companheiro não aceitou, perguntou, isso são horas de chegar em casa? Ainda chega ainda com bafo de cachaça aqui? Bom, desconfiou e resolveu agredir essa mulher. Não satisfeito, além de agredir essa mulher, ele começou a bater também na filha de 11 anos porque ele desconfiou que a menina de 11 anos também estava encobertando a mulher e falando que a mulher estava tendo outro caso. E mesmo ela falando que estava com uma amiga, tomando uma cerveja, que não tinha nada a ver, ele não aceitou e agrediu essa mulher e a criança. Rasgou a roupa da mulher, tentou enforcar essa mulher aí e assim que percebeu que a vizinha tinha acionado a polícia militar, ele também fugiu do local. Acabou por aí? Ainda não. Lá no Santa Rita, uma mulher de 30 anos procurou a DEPAC porque também foi agredida pelo namorado. De acordo com as informações do boletim de ocorrência, ela estava discutindo com o namorado sentado na motocicleta dela, quando em determinado momento da discussão, ela acabou levando um soco no olho esquerdo e caiu da moto. O pai da vítima viu a agressão, tentou separar, também acabou apanhando deste homem de 24 anos e aí, depois da agressão, fugiu do local. Infelizmente, Ana, isso parece ser normal na nossa cidade, né? Três casos de violência doméstica, mas é errado, tá? Então, se você é homem, se é que é homem, né? Porque homem que é homem mesmo, não agride uma mulher. Conversa e se não dá mais certo, meu amigo, bola pra frente, segue a vida. A agressão jamais. Volto com você, Ana. Exatamente, Isael Espíndola. Engraçado, né? Que quando chega a polícia, aí eles fogem, né? Cadê a valentia? Não são valentões pra bater na mulher? Mas quando a viatura chega, quando a polícia chega, né? Aí eles fogem, né, Isael Espíndola. É lamentável, e a gente tem visto isso, até conversava aqui com o Antônio Luiz, que isso tem acontecido no Brasil inteiro, esses casos de violência, quando não, morte, né? Começa na agressão e depois vira até feminicídio. Então fica o alerta, inclusive, pra essas mulheres, né, Isael? Pois é, Ana. Infelizmente, né? Todo leão, né? Na hora de agredir a mulher, é um leão, voraz, bravo, macho, todo pra caramba. Mas aí quando chegam os meninos do 2º Batalhão da Polícia Militar pra ter aquela conversa de homem pra homem, aí vira aquele frango e foge e vai embora. Infelizmente, é a realidade de muitos valentões, né? Na hora de bater na mulher, é um macho voraz. Mas na hora de conversar realmente de homem pra homem, aí vira aquele menino, né, Ana? Infelizmente, é uma triste notícia que diariamente nós temos que vir aqui e noticiar aí pras pessoas que estão em casa, a caminho do trabalho, isso que é agressão contra a mulher. Tá certo. Obrigada, Isael, pela tua participação. Já, já, o Isael volta com mais informações aí direto das ruas da cidade. É lamentável mesmo isso, né? Três Lagoas, infelizmente, é uma das cidades em Mato Grosso do Sul com o maior índice de violência doméstica. Muitos casos. Diariamente, gente, em Três Lagoas, são registrados pelo menos quatro boletins de ocorrência de violência doméstica, né? Fora aqueles que muitas mulheres, às vezes, não registram o boletim. Infelizmente, a agressão que a gente tem visto em todo o país é homem matando as mulheres, é uma violência sem fim. A gente fica questionando, né, Antônio Luiz, até quando isso, até quando que os homens vão achar que a mulher é sua propriedade, né? É, não dá nem pra chamar de um problema cultural, sabe? Do tempo que vem se falando sobre isso, do tempo que existe a lei Maria da Penha, é uma questão de consciência, só isso, né? É só uma questão de consciência. E achar que não é dono da mulher. Acabou, não deu certo, não quer mais. E outra parte, pra agressão, né? Que coisa, gente. Que honra é essa? Que machismo é esse, né? Que você se sente tão agredido, né? Que não pode resolver sua vida de uma outra forma. Acabou, não quer mais, tchau, né? Parte pra outra, menos agressão, gente. Infelizmente, muito triste esses dados que a gente tem acompanhado. Inclusive, aqui em Mato Grosso do Sul, né? A semana passada, inclusive, um homem matou uma mulher. Gente, são praticamente todos os dias tem casos assim. 6h45 agora? 6h45? Gente, olha só. Mato Grosso do Sul é o sétimo estado mais competitivo, com o melhor desempenho em 86 indicadores nas áreas de educação, infraestrutura, sustentabilidade ambiental, social, segurança pública, inovação, eficiência da máquina pública, capital humano e potencial de mercado. A 11ª edição do ranking de competitividade dos estados, elaborados pelo Centro de Liderança Pública, mostra que desigualdades sociais e econômicas entre os estados aumentou. Para a entidade, essas diferenças deveriam ser foco dos gestores estaduais que serão escolhidos nas urnas nas eleições deste ano. O levantamento, divulgado nesta terça-feira, mostra que o estado de São Paulo, Santa Catarina, Paraná, ocupam os primeiros lugares. Já os estados do Norte e Nordeste ocupam os últimos lugares, da 12ª até a 27ª posição. A competitividade de um estado está diretamente ligada à capacidade de ação dos seus líderes públicos. O ranking veio oferecer as bases para a construção do legado de competitividade para aqueles governos que assim desejam fazer, afirmou Tadeu Barros, que é o diretor executivo do órgão responsável por esse levantamento. Para a entidade, o índice evidencia capacidade de competição e de atração de investimentos privados. De acordo com o Estadão, São Paulo lidera com 99,7% de nota, seguido por Santa Catarina com 86%, Paraná com 84% e Distrito Federal com 75%. Entre os estados do Centro-Oeste, Mato Grosso do Sul aparece em terceiro lugar com a nota 51, com 51 pontos, o que representa a queda de uma posição no ranking da região. No cenário nacional e na comparação com 2021, Mato Grosso do Sul caiu uma posição quando ocupava o sexto lugar. Mas ainda está aí, né? Mato Grosso do Sul é um dos estados mais competitivos do Brasil. 6h48 agora, 6h48, agora em a pouco, na previsão do tempo, nós falamos que choveu aqui em Três Lagoas, né? Nesta madrugada começou a chover à noite já, né, Antônio Luiz? E por volta de meia-noite, por aí assim, né? E agora o pessoal está falando que choveu em vários lugares. Ainda bem que choveu no teu bairro, viu, Antônio Luiz? O pessoal está falando que, olha, até que enfim choveu no bairro do Antônio Luiz, viu? Não, e até que enfim choveu na cidade inteira. A Ana disse que choveu na casa dela também. Isso, agora choveu. Olha, quero agradecer aqui o Michel Souza, que já está na audiência, Alexandre Garcia, José Andréa Silva. A Francinete Lima, ela está no Paraná. Ela diz, olha, bom dia. Aqui em Cianorte, no Paraná, choveu muito essa noite. O tempo está bem fechado por aqui. Vai chover mais. Que bom, né, Francinete, que venha com calma essa chuva, né? O Valdemir Fonseca, ele diz, bom dia, Ana Cristina. Aqui no rancho choveu um pouco, cerca de 5 milímetros. Olha, na região rural, também de Três Lagoas, na região dos ranchos aqui do Sucuriú, também choveu. Segundo o Valdemir Fonseca. Obrigada, viu, Valdemir? Luiz Benítez Alcântara também na audiência. Olinda Ferreira. Alzinha Neves também na sintonia. Margarete Lopes dizendo, né? Infelizmente, existem muitos canalhas nesse mundo. Verdade, né, Margarete? Para quem bate mulher, é isso que nos resta falar, né? A Lúcia Rosa também na audiência. Muito obrigada pela participação. O Clóvis Ribeiro, ele diz, bom dia, Ana Cristina, para você e para todos do RCN. Glória a Deus, choveu no bairro do Antônio Luiz, viu? Então choveu em toda a cidade. Agora sim, viu, Clóvis? É verdade, é verdade. A Rose Moreira também na audiência. Noemi Medeiros, bom dia, lindona. Ana, obrigada pela audiência. A Francinete ainda comenta sobre essa questão da agressão, né? Ela diz, olha, nossa, Ana, esse caso de homens ficar batendo em mulheres não vai acabar nunca. Infelizmente, é lamentável. Tem que acabar, né, Francinete? Não pode continuar assim, viu? O Natalino Alves também, viu? Comentando aqui sobre esse assunto, né? Quando chega a polícia, aí eles não são machões, né, o Natalino? É, Natalino. Também aqui comigo está a Olívia Garcia. Obrigada, viu, Olívia? Ela dizendo, olha, chuvinha boa aqui no Arapuá. Choveu em Arapuá? Olha só, choveu até no distrito de Arapuá, na região rural aqui de Três Lagoas. Que bom, né? Legal, hein? A Olívia Garcia, um abraço para todos aí no distrito de Arapuá, viu? Tenente Cândido também, do Corpo de Bombeiros. Obrigada pela audiência. Ele diz, bom dia, Ana Cristina. Bom dia a toda a equipe. Hoje fui correr cedo, estava super agradável, né? É verdade, o Cândido já até mandou um vídeo aí correndo nas ruas da cidade logo pela manhã. O Tenente Cândido corre cedinho aí, como muitas outras pessoas. E é muito bom correr quando está assim, né? Com esse tempinho agradável, com aquele calorão. Ninguém merece, né? A Regina Maria, bom dia, bom trabalho para todos. Dona Severina trazendo meu cafezinho. Obrigada, Dona Severina. Aí sim, viu? Obrigada. Agora eu vou começar bem o dia, vou tomar meu primeiro café. Gente, está servido? Já tomou o seu cafezinho da manhã? Para começar o dia tem que ser aquele pretinho, puro, bom, né? E vai bem. Rodrigo Lucas também na audiência. Ah, Rodrigo, obrigada. Já estou com saudades de você também, viu? Ah, a Margarete. Ah, a Margarete. Olha só, gente. Eu falo, esses ouvintes do RCN Notícias são os melhores que tem. E ela veio trazer uma chipa, gente. Olha só. Obrigada, Margarete. Gente, olha isso aqui. A Dona Severina me traz um café e a Margarete Lopes traz uma chipa, Antônio Luiz. Bom, bom. Pode isso. O café está pronto. Está prontinho. Gente, eu amo esses ouvintes nossos. Um delicioso café da manhã. Obrigado, hein, Margarete. É verdade. Margarete, um beijão, minha querida. Ela é o nosso ouvinte de todos os dias, né? Que pessoal agradável, gente. Não tem como não gostar de vocês, viu? Vocês são muito fofos mesmo. O Sérgio Vieira também na audiência. Ele diz, bom dia, Ana. Três Lagos está linda, né? Bom dia. A Marlene Shekhan também na audiência. A Marlene está dizendo que hoje é o dia da capivara, viu? Olha, a capivara tem dia. Sabia também. É, a capivara tem dia. Estou recebendo meu cafezinho aqui também. Ah, o Antônio Luiz, ele fica enciumado, gente. A Dona Severina vem trazer café para mim. Aí o Antônio Luiz fica com ciúmes, né? É, você vê, eu também sou filho de Deus. Eu quero um cafezinho também. Eu quero um cafezinho também. E agora é um cafezinho com chipa. Ah, você quer chipa também? É, lógico. Tá bom, nós vamos dividir essa chipa aí. Um pedacinho para cada um, né, Antônio Luiz? E parabéns às capivaras. É, hoje é dia das capivaras. A Marlene está dizendo aqui. O Flávio Veras também me passou essa informação cedinho, né? O nosso produtor aqui que ajuda a gente nas reportagens, Flávio Veras. E nós somos uma cidade que cuida das capivaras. Afinal de contas, nós temos ali na Lagoa Maior até as faixas exclusivas para as capivaras atravessarem. Elas são privilegiadas aqui em Três Lagoas, viu? Elas são respeitadas, viu? Tem faixa até de pedestre para as capivaras, né? E daqui a pouquinho, inclusive, gente, já que nós estamos falando em animais, nós vamos falar também sobre macacos, viu? Aqui no bairro Vila Piloto tem muito macaco, gente. Os moradores alimentam esses macacos. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar uma reportagem sobre esse assunto. E a gente vai falar também do Parque do Pombo, que abriga, gente, muitos animais silvestres. Alguns, inclusive, que já são ameaçados de extinção, já estão na lista de animais em extinção. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar uma reportagem também sobre esse assunto, já que nós estamos falando das capivaras, que hoje é o dia das capivaras. Um abraço para as capivaras da Lagoa, né? Tem tanta capivara na Lagoa, né? Verdade. Não é só na Lagoa, não. Tem em outros lugares, na Segunda Lagoa. Eu acho que acrescentem muito, né, da nossa atração turística aqui. Aliás, porque são animais nativos, né? É, na verdade, e ali na Lagoa está faltando alimento já para as capivaras, né? Chega esse período de seca, assim, aí as bichinhas começam a andar, a sair para os bairros, né? Tanto que tirou um pouco das capivaras aqui da Lagoa, foi levada para o Parque do Pombo, que a gente vai mostrar daqui a pouquinho uma reportagem sobre esse assunto, e também para a reserva da CESP em Brasilândia, né? São áreas mais apropriadas e com bastante alimento para esses animais, até porque a Lagoa não comporta essa quantidade de capivaras. 6h54 agora, 6h54min. Gente, você já imaginou, assim, ganhar um prêmio de mais de 300 mil reais, Antônio Luiz, um apartamento, assim, um carro zero quilômetro, já pensou? Mas que sorte, viu, Ana? Que sorte, que sorte. É bem isso, a gente suspira. É. A gente suspira. Ai, se fosse eu. Oh, meu Deus do céu. Pois é, gente, olha, os três lagoenses estão com muita sorte, hein? No último domingo, gente, no último título de capitalização do MS da Sorte, foi sorteado um apartamento e um carro zero quilômetro para uma moradora aqui de Três Lagos. O prêmio saiu para uma Três Lagoense. Vamos acompanhar a reportagem do Israel Espínola. Essa é a Lenir Barbosa da Silva. Professora Três Lagoense ganhou sozinha um apartamento com um carro zero quilômetro no sorteio de um título de capitalização. Este sorteio aconteceu no último domingo e, mesmo assim, ela ainda vive a adrenalina de ter sido contemplada com o prêmio. Olha, a princípio, você não acredita, né? Mas depois que a ficha cai, é muito boa mesmo, sabe? Eu acreditei mesmo que eu poderia ganhar, né? E faz pouquinho tempo que eu estou comprando, não faz tanto tempo, não. A Lenir comprou apenas uma cartela e a sorte sorriu para a mulher. Sorte, ou palavra que pode mudar a vida das pessoas. No dicionário, sorte é definido como força invencível a que se atribui o rumo e os diversos acontecimentos da vida, destino, fado. E para ter sorte, é preciso ser supersticioso? Vamos tirar essa dúvida nas ruas de Três Lagoas. O senhor acredita em sorte e como é que faz para ter sorte? Cara, eu acredito na sorte. Agora, como que faz para ter ela aí, é complicado, né? Vale um pouco de superstição? Eu acho que sim, viu? Acho que vale um pouquinho, sim. Como é que faz para ter sorte? Ah, não sei dizer. Eu não acredito muito. O senhor acredita em sorte? Faz é... acontece, hein? Isso acontece. Se você não arriscar, você tem que estar no meio, né? Como é que faz para ter sorte? Ah, você tem que participar. Vale um pouco de superstição nessa hora? Qual a maneira de achar sorte? Não, não. Não sei não. Na hora que tiver que vir, vem, né? Porque é do homem, o bicho não come. Já que estou falando de sorte e superstição, vou garantir a minha cartela, pois foi aqui neste ponto de venda que saiu o prêmio maior para Três Lagoas. E foi neste ponto de venda, no centro de Três Lagoas, que a Leny comprou a cartela premiada. Mas ela garante, é preciso ter fé. Olha, na minha opinião, foi... é fé, sabe? É. Porque dos últimos acontecimentos que eu vi, bastante gente ganhando aqui em Três Lagoas, e aí me veio a cabeça de comprar uma por semana, né? Somente uma. Se você ganhar, é só com uma mesmo. Não precisa comprar. Eu acho que é fé que a pessoa tem que ter. Para a distribuidora do título em Três Lagoas, essa boa fase mostra que nossa cidade realmente é de sorte. E com isso, mais pessoas estão comprando. A Bianca ressalta que ao adquirir o título, você acaba ajudando o Hospital do Câncer de Campo Grande. Agora sim, tem saído o carro, saiu metade da casa, agora saiu o apartamento com o carro. Então, com isso, o pessoal está vendo a credibilidade que é... Passa a acreditar onde as vendas aumentam e a probabilidade de sair prêmio na cidade aumenta. Isso é muito bom, né? É bom para a cidade e para o Hospital do Amor também. E se você ainda não acredita na sorte, a Lenir deixa um recado de otimismo. Além da gente ajudar o hospital, né? Que é uma boa ação que vocês estão... Além de você doar, você está divertindo também, que é um divertimento no domingo, né? Com a família, que eu sempre diverti com a minha irmã, eu e ela jogando, comprando a cartela. E a gente tem que acreditar nos seus sonhos, né? É uma sensação muito boa e acreditar. Tem que acreditar e tem que comprar, senão não tem como ganhar, né? Mas que maravilha! O Israel Espíndola já foi até lá no local que a mulher comprou a cartela e que ele quer ganhar também. Já foi lá... Você está vendo? E eu também vou lá hoje. Mas também... Mas, gente... Pode comprar aí qualquer... Vocês já querem... Porque a mulher ganhou lá, vocês querem comprar lá também, né? A sorte passou por lá, ó. Vou também lá, vou pegar... Vai que... Vai que... Vai que... Tem que comprar. O pessoal fala assim... Ah, é difícil ganhar na Mega Sena, é difícil concorrer tal coisa, é difícil... Gente, se você não comprar, não tem como ganhar, né? Não tem... Exato. Tem como. Porque você aumenta as probabilidades. É, e tem que acreditar, né? Foi, olha, parabéns para essa Três Lagoense, né? Que maravilha! Agora são sete horas em ponto. E por falar em prêmio, Antônio Luiz, você que está na sintonia do RCN Notícias, também pode ganhar 500 reais toda sexta-feira, viu? Isso através da promoção Pix Verde Amarelo, do Grupo RCN de Comunicação, que sorteia toda semana 500 reais para quem acompanha a programação do Grupo RCN, da TVC, da Cultura FM, da Band FM e, é claro, para quem compra no comércio também, né? Isso mesmo, Ana. Olha, são 1.200 reais de prêmio toda sexta-feira aqui pelo Grupo RCN. São 500 reais para você que faz as suas compras nas empresas que estão participando do Pix Verde Amarelo, você ganha um cupom virtual. E também o vendedor está concorrendo. E mais 500 reais para você que participa da programação através do nosso WhatsApp, que é o 999840163. Você manda a sua interação, recebe um link e, nesse link, você preenche um pequeno cadastro. Vão pedir ali qual é a senha e você vai colocar a nossa senha aqui do RCN Notícias, que é Rio Piscina. Pronto, você já está participando. São 500 reais. Todo final do programa, a gente faz um pré-sorteio daqueles que vão participar do sorteio final na sexta-feira. Então, fique ligado e torcida, a sorte está aí. Para aumentar a sorte, você consegue também cupons virtuais nas empresas que estão participando da promoção. Por exemplo, Multisoldas, Depósito de Gás Avenida, Ótica Especializada, Sete Farma, Digimac, PJ Performance Auto Center, Depósito de Gás ao Gás, Postos BR, Nikkei e Paraty, Trilhas da Amazônia, Tuareg Seguros, Alto Oeste, Chevrolet Consórcios, WCA Ferragens, Rio Piscinas, Três Lagoas, Sol Imóveis, Ótica Bambu Brasil, Autopeças Mercenova, Refregás Refrigeração, Campos Imobiliária, Nova Opção Materiais de Construção, Loja Essencial, Elétrica 3, Três Lagoas Solar, Pet Pesca e Estoque Materiais de Construção. Promoção Pix Verde Amarelo é mais um golaço de promoção aqui do Grupo RCN. É, Ana? Exatamente. Bora participar, gente? Dá tempo ainda de você concorrer a 500 reais. Manda um oi, um bom dia aqui para o WhatsApp da Cultura, 999840163. Preencha o formulário lá, coloque a senha Rio Piscinas e você vai estar concorrendo a 500 reais. Hoje a gente vai fazer mais um sorteio aqui de quem vai para a final, na sexta-feira para concorrer a 500 reais. O sorteio, gente, acontece ao meio-dia no TVC agora, toda sexta-feira. 7 e 2, eu quero mandar um abraço aqui também para o Genivaldo Freitas, gente. O Genivaldo diz, bom dia, Ana Cristina. Manda um alô aqui para a Fazenda Aruana, em Garcia, curtindo esse jornal maravilhoso. Ô, Genivaldo, obrigada pela audiência. Um abraço para vocês aí na Fazenda Aruana, no distrito de Garcia, né? Um abraço para todos os moradores dos distritos de Arapuá, Garcia, pessoal das fazendas, da zona rural. Muito obrigada pela audiência, viu? Quero agradecer a Zelis Souza também. Ela diz, bom dia, Ana Cristina, Antônio Luiz. Parabéns também às capivaras, né? Hoje é dia das capivaras, gente. Tem até dia as capivaras, viu? A Edilene Marques também na audiência. Muito obrigada. Sandro César, Eliane Leite também na audiência. O Júlio César Sone também está aqui comigo. A Carmelita Garcia, o Marcelo Capiramedi também na audiência. O Carlos Leandro também na sintonia. Muito obrigada a todos vocês e fique à vontade, viu? Para mandar o teu bom dia, para comentar os assuntos que estamos abordando, para participar da promoção Piques Verde Amarelo. Sete horas e quatro minutos. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações. Apoio Hospital Auxiliadora. 102 anos de cuidado com a vida. Estoque materiais de construção. Do básico ao acabamento, a melhor compra para você. Vidrobox, Rua João Carrato, 1040. Construir é mais que vender os produtos para sua construção ou reforma. Construir é participar. É estar ao seu lado em todos os momentos. Na Estoque, você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra. Com as melhores ofertas. Estoque materiais de construção. Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565. Telefone 3522-0454. Venha construir com a gente. No pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora, você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias. No Centro de Especialidades Médicas, você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos. Além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos. Oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região. No ano da Copa, o Grupo RCN marca mais um rolaço de promoção. Promoção Pix, verde e amarelo. Verde e dinheirinho, amarelo canarinho. Compra com as empresas participantes, preenche seu cupom virtual e concorra a mil e duzentos reais. Mais uma camisa amarelo canarinho toda sexta-feira. Atenção para as empresas participantes que batem um bolão no atendimento. Multisodas, Depósito de Gás Avenida, Ótica Especializada, Sete Farma, Digimac, PJ Performance Auto Center, Depósito de Gás, Algas, Postos BR, Nikkei e Baratí. Verde e dinheirinho, amarelo canarinho. Mais um golaço de promoção do Grupo RCN. RCN Notícias. 7 horas e 6 minutos agora, 7 e 6. Eu quero mandar um abraço também para o Jean Carlos, né? O diretor da Casa do Trabalhador de Três Lagos, todos os dias também na audiência, né? O Jean Carlos vem aí do Distrito de Arapuá, dessa região, acompanhando também o RCN Notícias todos os dias pela cultura, né? Jean, um abraço, viu? Muito obrigada pela audiência, pela sintonia. 7 e 6. Nós vamos ao vivo agora com o Israel Espíndola, porque o Israel Espíndola tem mais informações para a gente também. Agora, a respeito dos casos de dengue, leishmaniose. Ontem nós falamos aqui, Israel, a respeito da infestação de pernelongos pela cidade. A gente recebeu aí muitas reclamações. Moradores de vários bairros reclamando da infestação de pernelongos. E preocupa agora, principalmente, com essa chuvinha de hoje. A água ficou acumulada, já é o suficiente para a proliferação do mosquito transmissor da dengue. E como que está aqui em Três Lagos em relação aos casos de dengue, leishmaniose, Israel? Olha só, Ana, bom dia novamente, bom dia a todos. Antes da gente falar desse boletim epidemiológico que foi divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde, você fez um comentário bem mostrando, né, sobre a água. Eu pedi para o nosso repórter cinematográfico, cara, mostrar ali, ó. Ali é o resultado da chuva dessa noite, né, dessa madrugada. E o tempo, Ana, está parcialmente nublado. Ou seja, nós já falamos da previsão do tempo, vem mais chuva para Três Lagoas. Realmente é para as pessoas ficarem em alerta essa questão da dengue. E de acordo com o boletim que foi divulgado nesta terça-feira, referente à 36ª semana, aqui em Três Lagoas foram 1.950 notificações da dengue. Sendo 748 casos positivos e 1.159 negativos. Agora o que chama a atenção, para combater a dengue é tão simples, né? Basta apenas manter o quintal de casa limpo, tirar aqueles resíduos que possam acumular água, tirar, virar ele de ponta cabeça, né? Caixas térmicas, caixas de água, tampar, realmente para que não tenha água acumulada, principalmente a partir agora desse período que volta a chover aqui em nossa cidade. De acordo ainda com esse mesmo boletim, também trouxe informações dos casos de leishmaniose. Monitoramento, né? Não houve registros referentes a essa semana. Portanto, Três Lagoas contabiliza 58 notificações, sendo 38 foram descartados como negativos e 16 positivos para leishmaniose visceral, 3 recidiva e 1 tegumentar. Lembrando que o mosquito flebótulo também precisa de resíduos, de lixos orgânicos para reproduzir. Mais uma vez, para combater tanto o Aedes aegypti quanto o mosquito flebótomos, basta mantermos o quintal limpo. E ontem mesmo, né? O Alcides Ferreira, que é o coordenador lá do setor de endemias, né? Ressaltou que não é o momento para passar o fumacê, porque não estamos vivendo um surto. E também frisou aí o mutirão de limpeza que está acontecendo em alguns bairros aqui de Três Lagoas. Então, guerra declarada ao mosquito da Aedes aegypti e também do flebótomo, vassoura, pá e saco de lixo, recolher todos os lixos aí do quintal e do terreno do vizinho, pedir também para que ele contribua nesse combate aí a esses lixos que acabam aí servindo de criadouro, tanto para o Aedes aegypti, que é o transmissor da dengue, quanto para o flebótomo, que é o transmissor da leishmaniose. Ana, volto com você. Exatamente, Zael Espíndola tem que ficar atento, tem que ficar alerta. Infelizmente, casos de dengue, casos de leishmaniose, Três Lagoas é considerado uma cidade endêmica e a população não tem que fazer a sua parte. Está aí o mutirão de limpeza, inclusive, né? Ontem a gente falou sobre esse trabalho. É importante que os moradores também colaborem, né? Colocando aí esses materiais, recipientes que possam servir para o criadouro do mosquito da dengue nessas caçambas, né? Então fica aí o alerta. Ô, Zael, antes disso, eu só queria perguntar uma coisa para você, antes de você encerrar a sua participação, se você sabia que hoje é o dia da capivara. Fiquei sabendo agora, durante a programação do RCN Notícias, está vendo como o RCN Notícias é importante para Três Lagoas e, claro, para todo o Mato Grosso do Sul, trazendo essa informação aí peculiar que hoje é o dia da capivara. Eu não sabia, Ana. Pois é, mas o Flávio Veras fez questão de nos informar que hoje é dia da capivara, e aqui em Três Lagoas tem muitas capivaras ali na lagoa, né? Pois é, Ana. Está certo, Zael, um abraço para você, viu? Abraço. Beleza. Está certo, Zael, até mais. Daqui a pouquinho, Zael volta direto das ruas da cidade com mais informações. Sete horas e onze minutos agora, sete e onze. E por falar em animais, gente, olha só, mesmo com tantas florestas de eucalipto no município de Três Lagoas, gente, aqui no município existe uma área que tem várias espécies de animais silvestres, alguns já na lista de animais considerados em extinção. O Parque Natural Municipal do Pombo está entre os maiores complexos de preservação de vegetação e fauna do Cerrado de Mato Grosso do Sul, sendo procurado por institutos de pesquisas e universidades. Desde abril deste ano, o Instituto de Conservação de Animais Silvestres vem desenvolvendo ações no parque através do projeto Tatu Canastra. Com o auxílio de armadilhas fotográficas, a equipe do projeto monitora os 8.032 hectares de áreas preservadas para identificar o número de Tatu Canastras que vivem no local. Mas foi durante esse trabalho que as câmeras também capturaram imagens de outros animais ameaçados de extinção presentes no parque, como explica o biólogo da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Flávio Fardim. Bom, esse trabalho tem sido realizado pelo Instituto de Conservação de Animais Silvestres, uma ONG, cuja sede está localizada em Campo Grande, mas eles desenvolvem projetos em vários locais do Brasil. Então, eles desenvolvem essas pesquisas em áreas que têm áreas preservadas de vegetação nativa. Então, o Parque do Pombo foi uma dessas áreas escolhidas. Eles já estão ali há mais de seis meses estudando o parque. E têm revelado a diversidade, principalmente de fauna, fauna de mamíferos, que é o principal objetivo dessa pesquisa. Então, o projeto que está em desenvolvimento no parque é o projeto do Tatu Canastra, o pessoal que faz o monitoramento do Tatu Canastra. Só que, como são câmeras instaladas em meio à vegetação nativa, elas acabam deflagrando todos os animais que passam em frente dessas câmeras. Então, revelou algumas espécies raras, como foi noticiado recentemente, a presença do cachorro vinagre, uma espécie ameaçada de extinção que está presente no parque. Então, a continuidade desses trabalhos vão estar revelando a grande diversidade de fauna e o quão essa fauna está preservada ali no parque. Além do Tatu Canastra, que está em extinção, vários outros animais foram fotografados no local. Uma outra espécie também que está ameaçada de extinção é o próprio Tatu Canastra, o objetivo do estudo do pessoal ali do Instituto. Então, tem outras espécies, como o tamanduá, que é um animal mais comum, onça parda, jaguatirica, uma diversidade de animais que, em breve, a gente vai fazer um relatório mais completo para divulgar. Porque, assim, são dados que são muito empolgantes para a gente verificar que existem essas espécies no parque, mas não são dados, assim, finalizados, porque ainda vai surgir outras espécies ali que a gente vai fazer, catalogar certinho e divulgar com mais amplitude. Apesar da expansão do eucalipto no município e região, muitos animais silvestres ainda habitam por aqui. Qualquer atividade que for desenvolvida na propriedade rural, seja agropecuária, plantio de agricultura, plantio de floresta, a pessoa, o proprietário, o arrendatário, ele é obrigado a ter a reserva legal. Isso é uma obrigação legal. Ele tem que preservar a vegetação nativa, ele tem que respeitar a fauna, ele tem que respeitar os córregos, as áreas de preservação permanente. Então, na verdade, o parque tem que estar conectado com toda essa paisagem que tem no entorno. Então, não adianta a gente ter só um parque preservado. A gente precisa ter propriedades rurais em que as pessoas preservem suas reservas legais, preservem seus rios, seus córregos, para que essa paisagem esteja conectada. Esses animais possam ir e vir tanto do parque quanto para essas propriedades particulares. Porque o meio ambiente é um todo, não é uma ilha isolada, não é um parque isolado. Então, esses animais estão lá, eles trafegam para as áreas de plantio de eucalipto, áreas de pastagens, áreas de mata em propriedades particulares, como você mesmo citou a questão do cachorro-vinagre que foi verificado em uma área de plantação de eucalipto. Então, toda propriedade, todo imóvel rural tem essa responsabilidade ambiental de manter a parte preservada desses locais que eu falei reserva legal e os rios, córregos e APPs, as áreas de preservação permanente, justamente para ter essa conectividade e respeito à fauna e à flora que está presente ali. O Parque do Pombo fica localizado na divisa de Três Lagoas com o município de Água Clara. E, de acordo com o secretário do meio ambiente de Três Lagoas, a ideia é que o local seja aberto para visitação controlada. O Parque do Pombo está localizado já a 130, 129 quilômetros de Três Lagoas da cidade, no limite do município. O parque não está aberto para a comunidade, para visitação. É só, por enquanto, ter pesquisas. Pesquisas, faculdades, pesquisadores, centros de pesquisa, como nós temos lá já, o Flávio acabou de mencionar. Então, a população ainda não está aberta. E o parque está se estruturando com as estradas. Ao longo desses dois últimos anos, a prefeitura, a gestão do prefeito, o Ângelo Guerreiro, investiu mais de 2 milhões no parque, com estradas, com pontes, com auditório, com refeitório, pessoal que vai fazer as pesquisas, alojamentos, pesquisadores. Então, tem uma estrutura muito boa, muito elogiada por todos os pesquisadores que já foram lá, faculdades que foram. Então, a pessoa elogiou muito. Isso deve ao investimento que foram feitos. Nós temos muito orgulho. É uma área de 8 mil, mais de 8 mil hectares, 8.032 hectares de preservação total. Então, isso nos orgulha muito. E esse belo trabalho está sendo feito lá. Os centros de pesquisas, igual o Tatucanato, que está lá agora no local, com mais de 60 câmeras, como o Flávio mencionou, o pessoal está muito contente. Isso nos deixa contente. Vê que nós estamos indo pelo caminho certo. A hora que tiver tudo organizado, as pesquisas que foram feitas, porque tem muita coisa. Se a gente for passar, é perigoso afastar os animais. Então, temos que terminar essas pesquisas. Aí, depois, vai ser aberta a visitação, mas com agendamento, com acompanhamento dos técnicos, tudo certinho, sabe? Aí, nós vamos abrir para... Tem que ter todo um cuidado, né, secretário? Cuidado, todo cuidado. Já se fala, né? É um cuidado com o meio ambiente, né? Por isso que vai ser acompanhado, tudo certinho. Escola, o pessoal quer juntar um grupo, vem na secretaria, faz, a gente agenda, os técnicos vão, acompanham, a pessoa vai lá, passa o dia, retorna. Vai ser aberto, sim. Que legal, né, gente? O Parque do Pomo é uma pena que é distante da cidade, né? Mas é muito importante essa área de preservação. É uma área de mais de 8 mil hectares, gente. Uma área muito grande. Ela foi comprada, inclusive, na época da ex-prefeita Simone Tebbit, né? Por conta da instalação dessas fábricas de celulose, o Dourado, na verdade, foi uma compensação ambiental, que aí teve que comprar essa área, porque o município tem que ter essa área. Essas empresas, quando vai construir esses empreendimentos, é preciso deixar essas áreas de preservação. Então, tá aí o Parque do Pombo. É uma área que, hoje, tem vários animais silvestres, alguns já analistas de extinção, como o próprio Tatu Canastra, né? E, conforme o secretário disse, a ideia é que o local se torne também um espaço de visitação para as pessoas. Claro que é aquela visitação controlada, tanto que a própria Prefeitura, a Polícia Militar Ambiental, tem aumentado a fiscalização ali no Parque do Pombo, justamente por conta desses animais, para manter o local preservado. sete e dezenove, e por falar, inclusive, em animais, gente, olha, mesmo, né, aí que a gente está falando, tantas florestas, aqui em Três Lagoas, no nosso município, como a gente viu aí no Parque do Pombo, ainda tem esses animais silvestres, e uma área de reserva, aqui no bairro Vila Piloto, em Três Lagoas, gente, é habitat de vários macacos pregos, viu? E eles, gente, fazem parte do dia a dia de alguns moradores. É o caso da dona Idene Lino Ferreira da Costa, que alimenta todos os dias os macaquinhos. Ela leva banana, maçã, entre outras frutas, e faz questão de alimentá-los. Alguns comem até na mão dela. Às vezes, eles ficam a risco, quando tem pessoas estranhas, como a nossa equipe de reportagem. A dona Idene mora 12 anos na Vila Piloto, e conta que há anos, alimenta os bichinhos. Desde que eu mudei para cá, para esse local de mata, a gente alimenta eles. Eles vêm todos os dias. E o cara vem aqui e traz banana? É, eu trago frutas, o que eles gostam. Frutas, verduras, tomate, é o que eles comem. E esse horário, eles já começam a se aproximar? É, de manhã, à tarde. À tardezinha, eles vêm em mais quantidade, né? E de manhã também. De manhãzinha, tipo umas seis e meia, por aí, é os horários que eles vêm em mais quantidades, que eles sabem que o pessoal daqui tudo já está com o café da manhã pronto. Alguns macaquinhos já acostumaram com alguns moradores e comem na mão deles. Dona Idene diz que eles não invadem as casas. É, tem uns que pegam na mão da gente. Estão mansinhos, ó. É, eles são bem mansos. Vem aqui, você põe no chão, eles venham até você, eles andam por aqui tudo. Nunca chegaram a entrar assim dentro das casas, que eu saiba. Mas eles sempre vêm na beira para esperar as frutinhas deles. Tem muitos macacos aqui, né? São, são inúmeros. É um bando bem grande mesmo. Tem bugios, só que os bugios não descem, né? Eles não pegam alimentos que a gente fornece para eles, não. Eles ficam mais na parte de cima. Só os macaquinhos pregos. É, só esses chiquinhos que eles chamam, né? Só esses que vêm para baixo. Mas os outros não. Os bugios ficam mais nos altos mesmo, no alto. Esta área de reserva era o Bosque da CESP e está localizado no bairro Vila Piloto, ao lado da Polícia Militar Ambiental. Dona Idene diz que é um privilégio morar próximo a essa área. Ah, é um privilégio. Porque é raro, né? Aqui é fresquinho, a noite é bem fresca, é gostoso, não tem barulho. O barulho que você ouve é da natureza, dos macacos, dos pássaros que existem. Porque aí tem vários tipos de animais. Tem famílias de cutias, tem lobinho, tatu. Tem um tatuzinho mesmo que ele passeia quase toda noite aqui. Ele anda por aqui tudo. Aí todo mundo já se acostumou com ele, então ele nem liga com a presença da gente. Você tira foto, você entendeu? E ele está ali. E a Mária preservada, o pessoal respeita aqui? É, respeita entre aspas, né? Porque você vê como que está cheio de lixo. E quando a prefeitura vem, ela só tira o grosso e pronto. Então, mas lixo, eles não ligam muito para isso não. Joga lixo, joga tudo. Mas assim, é bom, é gostoso. É uma área bem fresca, sabe? Bem gostoso mesmo de morar aqui. A moradora afirma que os barulhos dos macacos não incomodam. Não, porque a gente já se acostumou, né? E não é assim, aquele barulho estridente. É um barulho normal deles. Você, é esse barulho que você está ouvindo. Você sabe que eles estão aqui devido a esse barulhinho. Aí, quando eles estão com fome, pedindo comida, o barulho é um pouco mais alto. Porque eles ficam pedindo e pulando e gritando. Então, tem que redobrar as despesas de casa, com a casa e com os macacos. É, dividir com eles. Bacana, né? Apesar que o pessoal não aconselha, né? Alimentar aí os macacos, enfim, os animais. Mas é, os moradores vêm ali e levam banana, até porque eles comem banana, né? Tem que saber, claro, qual alimento também é dar para os animais, até para não prejudicar. Mas segundo a moradora ali, eles não atormentam, não. Agora, teve um morador lá do Cinturão Verde que disse que alguns macacos vão lá, acabam roubando alimentos deles lá. Então, a pessoa... É, tem que manter, daí, no caso, né? O seu lixo, aquela coisa toda. Tem que deixar bem fechadinho, né? Para que eles não invadam, realmente. É, as casas. E daí, o que essa moradora está fazendo? Leva o alimento, né? Eles acabam se acostumando. Bonitinhos, né? Pedindo, chamando. É muito legal. Sim, a gente estava lá fazendo essa reportagem que tinha de macaco, tinha mais de 20 macacos ali. Nossa. Coisa mais... Tem até gorila lá, falou. Esse eu não quero ver, não, viu? Poxa. Porque isso vai dar medo, né? Mas esses macaquinhos pregos são bonitinhos, né? Que bom a gente saber que ainda tem áreas de preservação, né? Que o meio ambiente ainda está sendo preservado e tem que continuar. E o legal, Ana, que eu estava anotando uma coisa assim, é a integração de natureza com a vida urbana, né? Aqui a gente consegue fazer isso ainda. Eu vim de um lugar onde que isso não existe mais. São só locais reservados para isso. Aqui não. Aqui a gente tem a natureza praticamente junto com a área urbana. Isso é muito saudável. É, e tem que preservar essas áreas, né? A prefeitura, inclusive, né? A Secretaria do Meio Ambiente precisa cercar ali. Tem um alambrado que está cortado. Tem que preservar essas áreas. Tem que preservar esses espaços. Principalmente da limpeza, né? Inclusive a moradora falou, né? Da limpeza, então, tem que ser retirado. É, os moradores que acabam jogando, infelizmente, né? Moradores saem de outros bairros ali ou de outras ruas e acabam indo lá jogar. Não é a prefeitura que joga, mas fica aí, inclusive, o alerta para que os moradores também colaborem, preservam essas áreas, porque para o meio ambiente é fundamental ter essas áreas de reserva, para os animais também, gente. Já pensou? Se não tivesse essas áreas de reserva, onde que estariam esses macaquinhos mora dessa, né? É verdade. Então, tem que ter... Eles estariam fora da nossa visão, né? Nós já temos as araras que passeiam pela cidade, né? Muito gostoso. Exatamente, né? E tem as capivaras também, que hoje é dia das capivaras, né? Então, assim, tem muitos animais aqui em Três Lagoas e tem que ter essa preservação. É claro que, por conta desse plantio da expansão do eucalipto, os animais começam a vir para a cidade. Eles começam a procurar locais que têm alimentação, né? Então, essas empresas de celulose também, elas precisam continuar com esse projeto de monitoramento dos animais silvestres, enfim. Tem que ter todo esse cuidado aí para não acabar com o meio ambiente. Maravilha. 7h26 agora, 7h26min. E eu quero mandar aqui, a Margarete Lopes, inclusive, está falando, né? Que ali, infelizmente, é uma área triste, né? Tem muito porco solto ali na região, né? Que joga lixo. É lamentável, né? Não pode. O pessoal tem que colaborar. Tem que manter o espaço limpo, né, Margarete? Eu quero agradecer aqui também o Nálio, na audiência. Aguaria há pouco nós falamos sobre os casos de dengue. Ele diz, olha, anos atrás tinha serviço que passava veneno até dentro de casa, né? E tinha o carro fumacê. Hoje não tem mais no combate à dengue. Aguaria há pouco a gente falou que Três Lagoas registrou mais de 700 casos confirmados de dengue somente neste ano. E aí o morador está dizendo aqui que precisa ter o carro fumacê. Ontem a gente já falou sobre isso, já explicou que essa borrifação não pode ser feita aleatoriamente, né? Tem um período correto de se utilizar esse inseticida, segundo o coordenador do setor de endemias. Fica registrado aqui, viu, Nálio? Obrigada. O Samuel também na audiência, muito obrigada. A Martinha do bairro Jupiá também na sintonia, obrigada, viu, Martinha? A Sílvia do Novo Oeste também desejando bom dia, dizendo, olha, choveu um pouquinho. E parabéns às capivaras, obrigada, viu, Sílvia? A Regina Ramírez do bairro Ipacaraí também na sintonia, obrigada, Regina, pela audiência. O Toninho do Parque São Carlos também, ele disse que agora lá deu um chuvisqueiro, bem fino, mas choveu lá no São Carlos. Um chuvisqueiro, né, Toninho? Obrigada, viu? A Márcia Donegate também na audiência, ela diz, bom dia, Ana, o homem agride a mulher por falta de amor próprio. No início do jornal nós falamos também sobre a violência doméstica. Infelizmente, muitos casos é de violência doméstica, de agressões registradas em Três Lagos. E a Márcia Donegate dizendo que o homem agride a mulher por falta de amor próprio. Só pode, né, Márcia? Porque não é possível como que tem tanto homem machista e que agride as mulheres. Também na audiência, o João, ele diz, bom dia, Ana, sou seu fã. O homem que bate em mulher é covarde, né? Com certeza, João, com certeza. Obrigada, viu, meu querido, pela tua audiência. A Leia Santana também na sintonia, ele diz, bom dia, Ana, tenha um dia abençoado. Que chuva abençoada, verdade, né, Leia? Tomara que chova mais. Tem previsão de chuva para esta quarta-feira, viu? A Maria do Socorro também na audiência. Ela diz, bom dia, povo lindo, meus queridos. Aqui choveu no bairro Nossa Senhora Aparecida. Um bom dia de trabalho para vocês. Ô, Maria, obrigada pela audiência, viu? O Jurandir também na audiência. O Jurandir dos Santos está no bairro Colinos. Muito obrigada, viu, Jurandir, pela audiência, pelo carinho também. O Ribamar, no bairro Jardim Alvorada, também na sintonia, mandou recadinho. A Lu, da Fazenda Cássia também. Ô, Lu, obrigada, viu, pela audiência. Um abraço para todos aí na Fazenda Cássia. Lu, todos os dias, ela já acorda cedinho para mandar um oi, um bom dia para a gente. Obrigada, viu, minha querida. A Negra também na audiência. Enfim, daqui a pouquinho a gente continua lendo mais recadinhos, chegando aqui através do WhatsApp da Cultura e da TVC. A Eva, da Estância Cristina, também, já mandou recadinho para a gente. Encaxilho, né, Eva? Obrigada pela audiência. Aqui pelo Facebook do JP News, pelo Facebook da Cultura e TVC, quero mandar um abraço também para a Selma Carneiro, né? Ela diz, bom dia. Como os animais nos ensinam a amar todas as espécies. Verdade, viu, Selma? Obrigada pela audiência. A Dina Andrade, quero mandar um abraço também para o Toninho, da Daterra Empreendimentos. Né, Toninho? Obrigada pela audiência. Um abraço, viu? O Carlos Leandro também na sintonia. O Davi Santos. Enfim, a todos vocês. E fique à vontade, tá, gente? Para interagir, para participar com a gente, para mandar o seu oi, o seu bom dia, para comentar os assuntos que estamos abordando e para participar da promoção Piques Verde Amarelo e, quem sabe, concorrer aí R$ 500,00 na próxima sexta-feira. Agora são 7h30, vamos com o Israel Espíndola ou daqui a pouquinho, Antônio Luiz? Vamos, vamos ao intervalo, então? Daqui a pouquinho, então, a gente volta ao vivo com o Israel Espíndola que tem informações para a gente de um torneio que vai acontecer aqui em Três Lagos. É daqui a pouquinho. No pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora, você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias. No Centro de Especialidades Médicas, você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos, além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos, oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região. Vidro Box, há 23 anos realizando sonhos com as melhores soluções, levando qualidade, beleza e estilo para a sua construção. Atendimento personalizado, produtos inteligentes e exclusivos para o seu melhor conforto e segurança. Guarda-corpo em inox ou vidro, Esquadrias de alumínio, muxarabe, pele de vidro, box para banheiro, espelhos e muito mais. Rua João Carrato, 1040, fone 3521-4042. Vidro Box, para quem leva a qualidade a sério. Brasil! No ano da Copa, o Grupo RCN marca mais um golaço de promoção. Promoção, piques verde e amarelo, verde e dinheirinho, amarelo canarinho. Compre nas empresas participantes, preenche seu cupom virtual e concorra a R$ 1.200,00. Mais uma camisa amarelo canarinho toda sexta-feira. Atenção para as empresas participantes que batem um bolão no atendimento. Trilhas da Amazônia, Tuareg Seguros, Alto Oeste Chambrolé Consórcios, WCA Ferragens, Rio Piscinas Três Lagoas, Sol Imóveis, RKM Máquinas, Ótica Bambu Brasil, nova opção, materiais de construção. Verde e dinheirinho, amarelo canarinho. Mais um golaço de promoção do Grupo RCN. RCN Notícias. Agora, sete horas e trinta e três minutos, você está acompanhando o RCN Notícias e falo agora do pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliador, onde você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. ali são 15 médicos, cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas, 24 horas todos os dias. tem um centro de especialidades médicos, tem um centro de especialidades médicas, onde você encontra médicos especialistas e também uma equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o que é de melhor em tratamento. e também são mais de 20 convênios atendidos, além do particular, com o suporte completo desse hospital que existe há 103 anos aqui em Três Lagoas, oferecendo saúde e qualidade também para toda a região. Ana? 7 e 34 agora, sete horas e 34 minutos, agora sim, vamos ao vivo com o Israel Espíndola, porque o Israel Espíndola tem informações para a gente de um torneio que vai acontecer aqui em Três Lagoas. Israel Espíndola, do que se trata esse torneio? Bom dia, novamente. Bom dia, Ana, novamente, bom dia a todos. Pois é, Ana, um torneio de futebol que acontece agora domingo, dia 18, né? R$ 1.400,00 em premiação, em dinheiro, em prol da realização do Dia das Crianças. Mas quem vai dar todos os detalhes, as informações desse torneio é o Cascão, que é um dos idealizadores desse torneio. Acontece domingo, em qual campo vai ser realizado esse torneio e já tem quantos times inscritos? Bom dia, Israel, bom dia, Ana. Esse torneio vai ser realizado agora dia 18, no campo aqui da Esplanada NOB, conhecido como o campo aqui do Poeirão. A gente, até ontem, tínhamos sete equipes inscritas lá. A gente deve chegar em torno de... O último que eu fiz foi o dia do trabalhador, como não tinha taxa, chegamos a 34 equipes. Mas eu creio que esse agora deve dar entre 28 e 30 equipes também, Israel. Agora, Cascão, esse torneio aí é para arrecadar um dinheiro que será revertido de que forma? Então, todo ano eu venho realizando o Dia das Crianças. Era uma data que a minha mãe fazia, a Margarida, e eu dei sequência. Então, todo o dinheiro que vai ter o dinheiro... Hoje eu estou fazendo o quê? Hoje eu corro atrás de alguns empresários. Eu vou no nosso comércio, pede apoio para as pessoas que apoiam essa data, apoiar o nosso torneio também. Entendeu? Eu saio buscando amigos, até pelo Face agradecer algumas pessoas, que eu deixei o Pix meu, as pessoas doam 10, 15, 50. Outro fala, olha Cascão, vou te levar bala. Mas toda a renda, geralmente, vamos pôr que eu arrecado aí mil reais para eu fazer o torneio. Eu estou dando mil e quatrocentos em premiação, mais arbitragem que é trezentos, são mil e setecentos. Mas dependendo do tanto de pessoas que vai, o bar, que é a barraca que a gente põe, que a gente comercializa bebida e também espetio, pensando também em levar um salgado, a gente arrecada em torno de dois a quatro mil, dependendo do movimento de pessoas. Então, dá para a gente arrecadar um dinheiro bom, em torno de mil e quinhentos a dois mil, dois quinhentos. Também a gente, eu pedi às equipes, aquele que sentiu no seu coração, diante, Isael, das suas condições. Porque a pandemia, ela não foi embora, a gente sabe que ela fez um avalanche aqui, deixou muitas famílias ainda feridas e muitos gastaram, outros perderam, entes queridos, perderam o dinheiro. Então, quem tiver uma condição de levar um pacote de bala, um pacote de pirulito, um doce, um brinquedo serve também para arrecadá-la. Bom, Cascão, mas é agora para que fazer a inscrição aí, para participar deste torneio? Como é que eu faço? Eu estou interessado em colocar a minha equipe. Então, aí a pessoa vai estar ligando para mim ou mandando uma mensagem, se puderem pôr também na tela aí da TV, 67-992-21-4092. Esse é o número para a pessoa estar fazendo a inscrição ou uma outra doação. Olha, Cascão, vou doar uma bala, você passa aqui, algum empresário de loja Cascão, eu quero apoiar esse evento, né, desse torneio. Como que eu faço? A pessoa, olha, eu vou estar doando isso ou eu vou estar doando 50 reais para te ajudar a pagar essas premiações. A gente vamos estar postando no Face, que é uma forma de retorno para essa empresa, da gente estar retornando para ele. Tá certo. Vamos só repetir então novamente o celular aí. Tanto serve para fazer a inscrição para o campeonato que acontece domingo, quanto também serve para fazer a doação aí de bala, chiclete e chocolate para se realizar o dia das crianças. Isso. Primeiramente eu vou deixar o meu Pix também, né, para quem quiser fazer alguma doação para nós, né. O Pix é meu CPF, é a chave, 013-357-881-07. Repetindo, 013-357-881-07. O Eliton Ricardo de Jesus para estar fazendo esse Pix, para estar colaborando com nós. E para fazer a inscrição, o meu número é 67-992-21-4092. Tá certo, Cascão. Obrigado pelas informações. Então tá aí, então, domingo agora tem esse torneio de futebol aqui no campo do Poeirão, próximo da NOB, que é para arrecadar o dinheiro aí para a realização da festa do Dia das Crianças, que já está bem próxima aí no dia 12 de outubro. Ana, volto com você. Muito obrigada, Israel, pela tua participação, 7h39. E por falar, gente, em futebol, em esporte, ontem os vereadores de Três Lagoas aprovaram um projeto de lei de autoria do Executivo que destina 262 mil reais para o comercial Esporte Clube participar do campeonato estadual da Série B aqui em Mato Grosso do Sul. O campeonato começa em outubro. O projeto foi aprovado durante sessão desta terça-feira. Os vereadores parabenizaram a Prefeitura pelo incentivo ao esporte, que irá proporcionar também diversão para quem gosta de torcer pelo time nos estádios. O líder do prefeito na Câmara, Antônio Webck Jr., o Tonhão, destacou que o clube terá que prestar contas detalhadas dos gastos com a participação da equipe. Hoje, na sessão, nós aprovamos um projeto que firma um termo de contribuição da Prefeitura com o comercial Esporte Clube na ordem de 262 mil reais para que o time possa disputar a Série B do campeonato sul-mato-grossense. Quer dizer, uma grande conquista, um recurso da administração, então o empenho do prefeito junto com o secretário de Esporte e Juventude e Lazer, Realino, para que a gente possa estar incentivando a maior paixão brasileira, a maior paixão do Três Lagoense, que é o futebol. A gente já está investindo bastante nos esportes, mas agora esses 262 mil reais ao comercial é justamente para que a gente fomente o esporte profissional e faça com que Três Lagoas realmente fique aí na vitrine do futebol sul-mato-grossense e, se quiçá, no futebol nacional. Tem que ser dado o primeiro passo, a gente precisa resgatar toda aquela credibilidade que nós tínhamos no passado, o comercial vai precisar prestar conta de tudo isso, fez um plano detalhado de trabalho e a gente fica tranquilo em fazer essa aprovação e, ao mesmo tempo, parabenizar todos os vereadores e, em especial, o nosso prefeito Ângelo Guerreiro, que teve essa sensibilidade e a luta de todos do comercial em nome do João Torres, que, direto ou indiretamente, fizeram com que esse projeto saísse do papel, viesse aqui para a Câmara Municipal, pudesse ser aprovado, em regime de urgência, inclusive, para que a gente possa, agora, em outubro, ver o nosso comercial nos campos de futebol. O senhor colocou bem, foi feito um planejamento, um programa não foi aprovado aleatoriamente, existem critérios que têm que ser cumpridos. Perfeitamente, transparência, dinheiro público, o detalhamento de tudo onde vai ser gasto esse dinheiro, qual que é a finalidade, justamente para dar mais lisura nesse projeto, para dar lisura em todo esse processo, e dizer que, realmente, a gente está feliz por essa conquista e a gente espera que, no ano que vem, a gente possa injetar ainda mais recursos, porque isso daí atrai também novos investimentos, é saúde, é esporte, é lazer, e a população precisa disso. De acordo com o diretor e técnico do comercial, João Torres, o time estreia no campeonato, dia 9 de outubro. O campeonato já tem até tabela, nós estamos atrasados, né? Nós jogaremos em Campo Grande, dia 9 de outubro, no Jacos da Luz, contra o Náutico, receberemos aqui em Três Lagoas, dia 16 de outubro, o Ivinhema, dia 23 receberemos o Cearte, iremos em Carapó, e depois jogaremos o último jogo em Campo Grande, contra o Novo. Serão um tiro curto, 45 dias, seis equipes, as duas melhor pontuadas, sobe e faz uma final simbólica. E como que foi? Para montar a equipe, já está pronta? Você já tem os jogadores contratados? Ana, como nós somos aqui de Três Lagos, você bem sabe, né? E até já fui perguntado hoje, quem será o treinador? O treinador serei eu também, porque tem que ter o curso de arbitragem, ministrado pela Federação e homologado pela CBF. Em Três Lagos, no momento, só serei eu. Devido ao nosso projeto ser um projeto bem chuto, nós não temos condições de trazer uma comissão técnica de outro município, porque nós não vamos ter um espaço muito curto de treinamentos para o clube, né? Mas já estamos preparativos, os atletas já estão fazendo exames médicos, de eletrocardiograma, passando pelo clínico geral, a gente tem que tomar todas as precauções, né? Devido à saúde dos atletas, para depois a gente formalizar um contrato profissional com cada um. Então os jogadores serão da cidade mesmo? 99%, Ana. Esse aí foi o objetivo que eu coloquei, Ana. Por quê? A gente assistia os clubes de outros tempos aí e traziam-se 10, 15, 20 atletas de outros municípios e eu prefiro dar oportunidade para os nossos atletas, prata da casa, que trabalham aqui, que votam aqui, que contribuem com o nosso município. Eu vou te dizer que eu estou trazendo de três a quatro atletas, mas eu considero que são nossos aqui, porque são um jogador aqui da ilha que já joga para mim há muitos anos, um jogador aqui de Andradina que já jogou vários anos conosco, e dois aqui de Dracena, eu considero nosso, porque são municípios aí a 70, 80 quilômetros e sempre estão no nosso município trabalhando conosco. Está aí então, né? O comercial vai representar três lagoas no campeonato estadual de futebol da Série B a partir de outubro. 7h45 agora, 7h45. Gente, e hoje? Hoje tem entrevista com o governador Reinaldo Zambuja, viu? A partir das 9h, aqui pela TVC, pela Rádio Cultura, às 10h, né? Às 10h, né, Antônio Luiz? Então, às 10h, hoje tem entrevista com o governador Reinaldo Zambuja, aqui pela TVC, pela Rádio Cultura, enfim, todos os veículos de comunicação do Grupo RCN vão estar transmitindo essa entrevista com o governador direto da CBN em Campo Grande. O governador vai falar sobre os investimentos, sobre saúde, enfim, vai abordar vários assuntos. Então, eu te convido, né, você que está acompanhando o RCN Notícias, para acompanhar essa entrevista às 10h da manhã de hoje. E por falar em CBN, nós vamos agora com o Bruno, que tem os destaques do programa CBN Campo Grande, que começa daqui a pouquinho, depois do RCN Notícias na TVC. Bruno? Olá, muito bom dia a todos. Acompanhe agora os destaques do jornal CBN Campo Grande desta quarta-feira. Dourados recebe o maior ciclo de palestras corporativas de Mato Grosso do Sul. O evento foi realizado na noite dessa terça-feira. Você vai comprar uma matéria, especial e saber como o público douradense recebeu a palestra de Carlos Júlio. Hoje tem uma entrevista exclusiva com o governador do estado, Reinaldo Azambuja. Ele vai fazer um balanço das ações de governo. Falaremos também sobre uma audiência pública que acontece em Campo Grande sobre a defesa e valorização da educação. Tudo isso e muito mais a partir das 8h da manhã. Está certo, Bruno. Então, para quem fica pela TVC, vai ficar na companhia da Dani Westchard, toda a equipe da CBN Campo Grande, com o programa CBN Campo Grande. Quem fica pela cultura vai ficar na companhia do Antônio Luiz, com o programa Bom Dia Cultura. Agora são 7h46. A gente fala sobre economia, gente, porque após as reduções no preço do litro do diesel e também do etanol e da gasolina, e em virtude à deflação no país, muitos treslagoenses já estão sentindo os efeitos no bolso, viu? No entanto, o preço dos alimentos não tem refletido a deflação, o que é contraditório, já que os alimentos são transportados por caminhões que dependem diretamente do diesel. A repórter Tati Simon preparou uma reportagem para a gente falando sobre este assunto. Considerado o indicador oficial de inflação do Brasil, o IPCA, o índice de preços ao consumidor amplo teve deflação em agosto, ficou em menos 0,36%. Essa é a menor taxa para meses de agosto desde 1998. No acumulado em 12 meses, o indicador voltou a ficar abaixo dos dois dígitos pela primeira vez em um ano. O que isso quer dizer? Significa que na ponta de cá, nós, consumidores, podemos pagar menos em uma série de produtos. A notícia é boa, sem dúvida. Mais que isso, é excelente principalmente para quem dirige, mas não alivia a conta do mercado. Isso porque, enquanto os combustíveis tiveram fortes quedas no mês, os preços dos alimentos, que têm maior peso nas despesas das famílias de menor renda, continuaram subindo. Segundo a supervisora técnica do DIESE de Mato Grosso do Sul, Andréia Ferreira. A redução dos combustíveis, mais perceptível para quem usa gasolina e etanol, não alcançou o principal combustível utilizado no transporte rodoviário, o diesel. E as reduções, tampouco se deram na mesma magnitude dos aumentos, que acumulados em 12 meses, somam 61,9%, sendo que 39,5% ocorreram somente nesse ano de 2022. Os preços dos combustíveis, em geral, caíram 10,82% em agosto, com destaque para o recuo de quase 12% no valor médio do litro da gasolina. Já os alimentos subiram 0,24%, a nona alta mensal consecutiva. No acumulado de um ano, os combustíveis acumularam queda de 7%, e os alimentos, por outro lado, apresentaram alta de 13%. Levantamento do DIESE mostra que o custo da cesta básica diminuiu em 16 das 17 capitais onde o departamento realiza mensalmente a pesquisa. Na capital sul-mato-grossense, Campo Grande, a queda foi de 1,23%. Mas, ainda assim, nas prateleiras, o consumidor não vê nenhuma redução. Ah, ele está caro, né? Hoje em dia não tem nada mais barato, né? Está difícil de ganhar o dinheiro e caras as mercadorias, né? O que o senhor observa no mercado que está mais caro, que ainda está pesando no orçamento? Ah, é a carne que geralmente, né? Que é o mais consumido e todo mundo depende de uma carne. Agora, hoje, muitos não estão podendo comer por causa do preço, né? Sim, é verdade. Cada vez, né, o supermercado está surpreendendo, né? A gasolina deu uma baixada, mas a mercadoria em si tinha que dar uma baixada também, porque está difícil. Baixo tudo. Mercado quase tudo, entendeu? Nem arroz, feijão, todos. Óleo. Óleo, nossa. Café. Café, tudo. Está tudo caro. Acho que fica mais barato comprar um boi, né? Não é? Comprar ou dá um jeito de tirar lá do pasto, né? Porque está um absurdo. Quer dizer, o salário não sobe. Parou, esqueceram o salário, né? E o mercado sobe as coisas todo dia. Todo dia você vem, está diferente. Então você já não entende mais nada. A gasolina, estão abaixando, mas a hora que alguém ganhar, vai subir lá em cima de novo. E o senhor veio ao supermercado para comprar o quê? Não, eu já comprei. Eu comprei um quilo de pé de frango e moela. Fazer o quê? E assim vai passar essa semana? Já tem que passar, né? Segundo o IBGE, os itens que mais subiram em 12 meses até agosto foram principalmente a cebola, o mamão, o melão, o litro do leite, o quilo do café moído, da farinha de trigo, além da batata inglesa e da batata doce. Para piorar este cenário, que já não é nada otimista, o preço dos alimentos não deve sofrer nenhuma redução nos próximos meses, segundo prevê a supervisora técnica do Diese. Considerando a continuidade da guerra entre Rússia e Ucrânia e sem nenhuma mudança na política de preços da Petrobras por parte do governo brasileiro, sócio majoritário da companhia, os preços dos alimentos e de outros produtos tendem a permanecer elevados. Agora são 7h52, 7h52min, daqui a pouquinho eu volto com mais informações. Apoio Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, estoque materiais de construção, do básico ao acabamento, a melhor compra para você. Vidrobox, Rua João Carrato, 1040. RCN Notícias Construir é mais que vender os produtos para sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na Estoque, você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra, com as melhores ofertas. Estoque Materiais de Construção, Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565, telefone 3522-0454. Venha construir com a gente. No ano da Copa, o Grupo RCN marca mais um golaço de promoção. Promoção Pix, verde e amarelo, verde e dinheirinho, amarelo canarinho. Comprem as empresas participantes para encher seu cupom virtual e concorre a R$ 1.200,00. Mais uma camisa amarelo canarinho toda sexta-feira. Atenção para as empresas participantes que batem um bolão no atendimento. Auto Peças Mercenova, refrigás, refrigeração, campos imobiliária, loja essencial, elétrica 3, Três Lagoas Solar, Pet Pesca, Estoque Materiais de Construção, verde e dinheirinho, amarelo canarinho. Mais um golaço de promoção do Grupo RCN. RCN Notícias 7h54 agora, 7h54 minutos. Quero mandar um abraço também para o José Carlos, o Nico, né? Ele está dizendo parabéns aos vereadores por nos proporcionar a Série B com o comercial. Obrigada, viu, Nico, pela audiência, a Ruth Quirino também na sintonia. Muito obrigada. Eu quero mandar um abraço também para o Saraiva Fonseca na audiência. Obrigada, viu, pela audiência, meu querido. É, né, Antônio Luiz? Agora são 7h54, Antônio Luiz, a gente vai falando sobre eleições agora, viu, gente? Porque o Tribunal Regional Eleitoral aqui de Mato Grosso do Sul já fez aí um evento nesta semana, realizou um evento para falar sobre as eleições, para tratar esse assunto sobre as eleições aqui no nosso Estado. Já se reuniu com os partidos políticos, viu, gente? Então foi realizada nesta semana na capital uma reunião para apresentar aos partidos políticos, federações e coligações, os procedimentos relacionados à auditoria da votação eletrônica. A ação, ela foi realizada no Plenário do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul. O repórter Gerson Vassouvi, ele acompanhou e conta para a gente um pouquinho sobre essa reunião. A reunião no Plenário do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul foi realizada com representantes da Comissão de Auditoria da Votação Eletrônica do TRE, para esclarecer como o teste de integridade da urna será feito no início das eleições e ressaltar a importância desse trabalho. De todas as sessões eleitorais de Mato Grosso do Sul, 20 urnas serão selecionadas para passar pela auditoria. O processo vai contar com representantes políticos, entidades fiscalizadoras e voluntários. Tudo para garantir a integridade das eleições deste ano. A servidora do TRE, integrante da Comissão de Auditoria, Natália Lelis, conta como vai funcionar o sorteio das urnas e fala sobre o processo da auditoria no primeiro dia de votação. No sábado vão ser sorteadas ou escolhidas as urnas que vão passar pela auditoria. Então, no sábado a gente sorteia 20 urnas para passar no teste de integridade e mais 3 urnas que vão passar pelo teste de autenticidade. Então, no domingo, propriamente, dia da eleição, é que elas são realizadas, as duas auditorias. O teste de integridade, que são as 20 urnas, elas são auditadas aqui no prédio do fórum do TRE durante todo o domingo e é simulado uma votação como na eleição normal, como numa sessão eleitoral padrão. E a gente, além dos votos serem inseridos na urna, a gente também faz uma contagem num sistema paralelo para a gente poder, ao final, verificar se os votos que foram lançados nas urnas ou mesmo os votos que foram digitados. Então, esses dois sistemas são confrontados ao final, o resultado dos dois. E o teste de autenticidade, que são as outras três urnas, esse teste é realizado na sessão eleitoral, antes da votação, antes até da emissão da zerésima. É verificado simplesmente nas urnas se o sistema que está naquela urna é realmente o sistema que foi lacrado no TSE, que foi inseminado nas urnas. É só uma verificação se a urna tem realmente os sistemas que deve ter. O juiz de direito, doutor Olivar Roberto Coneglian, que coordenou a reunião, afirma que o processo de verificação de integridade da urna é muito confiável, pois em 12 anos nunca foi constatada nenhuma divergência nos números e mesmo que aconteça, a filmagem do trabalho garante uma revisão no processo. A auditoria é feita com tudo filmado. Nós nunca tivemos um caso que não bateu, mas vamos colocar na raríssima, raríssima, raríssima hipótese de não bater. Como tudo é filmado, nós temos que assistir ao vídeo para verificar se ocorreu erro de digitação, ou seja, se foi apresentado um voto em papel com número tal e a pessoa que digitou digitou um número diferente. Então, isso é importante e nós temos que fazer essa verificação. Desde o sorteio das urnas até a contagem dos votos. A auditoria é importante para garantir a integridade das eleições em todas as etapas da votação. É uma comprovação de que a votação eletrônica ela é certa, ela é correta, ela exprime realmente a vontade do eleitor, que não há nenhum sistema dentro da urna que possa modificar essa vontade do povo. 7h58 agora, 7h58min, e atenção você que tem cão, viu gente, animais, olha só, no dia 24 de setembro, a prefeitura, através do centro de controle de zoonoses, o CCZ, vai realizar a campanha antirrábica 2022 para cães e gatos em 30 postos de vacinação espalhados pelo município. A campanha é destinada para animais a partir de 3 meses de idade para imunizar o seu pet, basta ir a um posto de vacinação levando a carteirinha de vacinação do animal, viu gente? Então, são várias unidades de saúde, vários pontos de vacinação, todos os postos de saúde praticamente vão oferecer a vacina antirrábica, além disso, também nos supermercados, em alguns outros pontos da cidade, Crase Coração de Mãe, na Clínica do Idoso, no Ginásio Municipal de Esportes, enfim, vários lugares, no próprio Centro de Controle de Zoonoses também. sete e cinquenta e nove, Antônio Luiz, é hora da gente saber quem foi o pré-selecionado ou a pré-selecionada de hoje para concorrer quinhentos reais na próxima sexta-feira, Antônio Luiz. Vamos lá, é do telefone final cinquenta e cinco e cinquenta, número bonito, hein? É do Paranapungar, é a Isabelle Vitória Domingos do Nascimento, vou repetir, Isabelle Vitória Domingos do Nascimento, aí Vitória já tem mais uma Vitória, né? Olha só! Já foi pré-sorteada para sexta-feira, de repente, você pode ganhar quinhentos reais aqui da promoção Pix Verde Amarelo. Boa sorte, Vitória! Lembrando que o sorteio é sexta-meio-dia no TVC agora, tá, gente? Então, todos vocês que estão participando da promoção, boa sorte, amanhã tem mais um sorteio aqui no RCN Notícias, é facinho para você participar, só mandar um oi, um bom dia para o WhatsApp da Cultura TVC, você vai receber um link, vai preencher esse link, colocar o nome, data de nascimento, a senha Rio Piscinas, que é a senha aqui do RCN Notícias, e você já vai estar concorrendo a quinhentos reais. Já não dá tempo de mais nada, oito horas em ponto, eu quero agradecer a audiência de todos, muito obrigada pelo carinho, pela participação, a gente volta amanhã a partir das seis e trinta em mais uma edição do RCN Notícias. Eu desejo para você uma excelente quarta-feira, que seja uma quarta-feira abençoada e produtiva. Apoio, Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, estoque materiais de construção, do básico ao acabamento, a melhor compra para você. Vidrobox, rua João Carrato, mil e quarenta. Vídeo, 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 Vídeo,